Volta a falar sobre a economia, começa hoje mais uma reunião do Copom do Banco Central. E o mercado financeiro segue pessimista. Camila Yunis. O Banco Central deve promover uma nova alta de juros para conter a inflação, mesmo com o IPCA tendo ficado abaixo das expectativas na última semana. O Copom dá início à reunião nesta terça-feira e o anúncio será feito no dia seguinte. Em maio, a Selic ficou reajustada em um ponto e chegou a 12,75% ao ano. No décimo aumento consecutivo. O economista-chefe da Necton, André Perfeito, destaca que o mercado desconfia do combate à inflação. Sobre o Copom, é aquela brincadeira, deve ser um tédio ser economista na Suécia, porque no Brasil não falta emoção, porque para além das questões propriamente inflacionárias que a gente tem visto, a inflação ainda bastante persistente, ainda com os choques externos que têm gerado uma série de ruídos, o Banco Central está tendo que lidar com as expectativas de mercado que estão bastante confusas, para dizer ao mínimo, depois das decisões, ou pelo menos das intenções de auxiliar, portando impostos no preço de derivados de petróleo, energia, uma série de produtos que são entendidos como essencial, o mercado não gostou nem um pouco do que foi dito. A gente viu uma queda de bolsa, uma alta do dólar, logo no dia seguinte, um day after do anúncio das medidas, porque o mercado entende que o governo está agindo muito na retranca, por assim dizer. De acordo com André Perfeito, o mercado avalia que as medidas têm componente eleitoral. O economista detalha que existe preocupação também com questões fiscais. Isso daí não é bom, isso daí altera o sentido mais puro das medidas, que é ajudar a população. O mercado está começando a achar que não é só isso, não, na verdade. Tem um cálculo eleitoral. E se tem um cálculo eleitoral, talvez tenha um custo fiscal maior do que seria desejado. Isso daí vai se traduzir aonde? Expectativas de inflação mais alta. Então, isso para dizer que a decisão do Copom, e o Banco Central, a diretoria, o colegiado do Banco Central, vai ter que ponderar também esse mal-estar que está se traduzindo em prêmios de risco. E prêmios de risco viram o quê? Mais juros na frente. Então, isso tudo aí é um conjunto bastante complexo de questões que o Banco Central vai ter que lidar já na próxima reunião. Em meio à avaliação de André Perfeito, o mercado aposta em uma alta de meio ponto percentual.